Fala pessoal do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Makev e hoje eu vou estar trazendo para vocês o unboxing do restante das pedras que chegaram no computador. Isso aqui chegou ontem para mim, sexta-feira, é a placa de vídeo com memória RAM. Eu comprei uma placa de vídeo GTX 970 da NVIDIA, por ser uma placa aqui, aguenta o que eu vou fazer no momento e não estava tão caro. Eu peguei a da MSI, que ela já vem com overclock, então ela já tem um pouco a mais de desempenho por causa disso. As da EVGA também vem com overclock, mas eu confio mais na MSI. Andei pesquisando e tinha três marcas que eles recomendavam. Era a PNY, a MSI e a outra não lembro agora, mas aqui está a placa. Ela tem dois coolers, esse daqui não tem três. Tem um modelo com três coolers também, mas aqui tem dois só. Ela é de 4GB, PCI Express 3.0 e a edição com overclock, já. Aqui estão as especificações dela, os exibis mínimos do sistema. Os do cooler, o cooler que vem nela já tem um controle de fluxo de ar, ou seja, ela resfia mais do que as outras, mesmo tendo só dois coolers, os encaixos que vem nela, depois eu mostro na placa mesmo. Dá pra eu te ver aí? É. Saudades de pegar numa placa de vídeo, cara. Há tantos tempos que eu não me ajudo. Eu vou te ver aqui. Temos a caixa da MSI. Um áfrica levinho aqui. Levantamos. Aqui tem... Deixa eu ver como é que abre aqui. Aqui, manual de instalação, adaptador para monitor normal para DVI. monitor normal no caso, monitor de monitor normal, entrada DVI. Só para monitores antigos, né? Para monitores mais novos isso não interessa muito. Aqui vem acho que um pôster. Coisas de garantia, acho. As especificações técnicas, acho que... Deixa eu deixar algum idioma que eu entenda aqui. Nossa, só tem... Acho que tá do outro lado... É, não é coisa nem tá. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, é o que vem na... Na... Na embalagem. Os conteúdos da embalagem e tudo mais. Nada muito importante. CD de instalação para os drivers, que sempre vão vir desatualizados, então é recomendável baixar direto do site da NVIDIA. Tem que baixar a placa. Deixa eu dobrar isso aqui, porque tá ficando muito fácil. Uma coisa boa que eu vi aqui, é que como eu comprei uma placa da MSI também, que eu vou mostrar para vocês, elas praticamente já funcionam... E isso vai ser muito bom, porque o overclock já vai pegar direito. Deixa eu ver se não vai dar uma ponta dentro. Não, não tem mais nada. Deixa eu botar do outro lado. E aqui tá ela. Bem embrulhada. A mãe dela. Já não tem mais nada. Olha, cuidado com essa placa, fica frágil. Muito bonita, por sinal a placa. Dois coolers grandes. Com certeza garantem uma passagem de ar bem forte mesmo. Encaixo com esse e-express, vem com uma proteçãozinha. 3.0. Os encaixes atrás também vem com uma proteção. Achei genial isso, porque quando você não estiver usando um, você pode deixar tampado. Aí não fica entrando poeira, no caso eu que tenho gato, não fica pegando pelo de gato. Mas aqui eu vou tirar para mostrar, tem um DVI. Dois DVIs. Aí aqui tem o HDMI. E aqui, qual que seria? Seria outro HDMI? Não, não é HDMI. Não sei qual encaixe que é aquele. Nunca vi esse encaixe. Deve ser de algum modelo de monitor novo, mas nunca vi esse encaixe. Deixa eu ver na caixa se ele fala quais encaixam. Que são. DisplayPort. Porta de display. Algum tipo de monitor que encaixa nessa daí. Mas eu não sei exatamente qual. As duas DVI dá para ligar dois monitores, até três monitores. No caso um HDMI e dois em DVI. Mas o correto é ou dois em DVI, ou um em HDMI só. Porque para conversar mesmo, fica legal os dois DVIs. Que aí você pode deixar metade da tela em uma, metade da tela no outro. Ou um aplicativo em um, outro aplicativo em outro monitor. Ou você joga, você usa um monitor por uma lateral, no caso. Eu gostei bastante dessa placa. O preço dela não foi tão alto. Eu paguei R$1699. Não comprei na Black Friday. Ontem na Black Friday ela estava por R$1569. Não foi tanto desconto assim. Então eu sinto que eu não saí prejudicado. E estou feliz com a aquisição. Essa daqui é a placa de vídeo. E a memória RAM. Eu peguei uma da Kingston mesmo. Uma de 8GB. Porque como o orçamento estourou um pouquinho. Só peguei uma da HyperX, de 8GB. Depois pego outra. Eu pretendo pegar 32GB de RAM no computador. Mas eu vou pegando aos poucos. No bom de computador aí. Que você pode ir fazendo upgrade aos poucos. Que não tem problema. No notebook você já compra um praticamente. Tem que ser aquele computador até você vender ele. E essa memória RAM também é muito bonita. Aqui vem o adesivinho. Se você quiser colar na frente do computador. Tá de ponta cabeça. Deixar aqui em cima. Que eu acho bem melhor. Em cima da mesa. E aqui temos a memória RAM. Essa HyperX, a Fury. Ela tem de... Várias cores. Eu peguei a branca. Já para combinar com a placa de vídeo. A minha placa amanhã. A maioria é vermelha. Então já combina tudo junto. E... É isso aí. Número de série. Garantia. O bom dessa memória RAM da Kingston. É que ela tem garantia vitalícia. Ou seja, o tempo inteiro que você tiver essa memória. Ela está certificada pela garantia. Então qualquer problema que der. É só entrar em contato com a Kingston. Eles vendem e tiram na sua casa. Ou te mandam pelo correio. E... Eles te mandam uma nova. Foi um dos motivos de ter escolhido a... A Kingston. E não ter... Pegou uma Corsair, por exemplo. E é isso aí galera. Esse foi o unboxing dessas peças. Fiquem de olho no canal. Que depois vai ter... Das outras peças também. Da placa mãe. E da... Do gabinete que chegou. É isso aí. Valeu e... Falou!